J Mais ABC, um oferecimento Probel 3 a Mais, sempre a sua melhor escolha. CS One, inteligência imobiliária. Grupo JJ, 24 horas cuidando da sua tranquilidade e do seu patrimônio. Blindatec, a segurança da sua família não tem preço. E Engekom, o melhor em produtos elétricos e fios. Quinta-feira, 21 de julho de 2022, estamos começando a segunda edição do J Mais ABC. O prefeito de Ribeirão Pires anuncia a construção de viaduto que vai ligar o centro baixo ao centro alto da cidade. Clóvis Volpe participou da primeira edição do J Mais ABC desta quinta-feira e trouxe informações exclusivas sobre este assunto. E falando já em infraestrutura, levantando a bola, né? E o tão sonhado viaduto, prefeito? Pois é, eu falo assim, olha... Está dentro dos 118 milhões de verba que o senhor anunciou agora. É um pouco mais, é que agora esses 118 foi das licitações que nós estamos fazendo e até o dia 30 a gente encerra. Esse é o caso típico, por exemplo. Quando é que Ribeirão Pires conseguiria fazer o tão sonhado viaduto do centro alto com centro baixo? Porque o comércio de Ribeirão acontece no centro baixo. As pessoas que estão no centro alto têm dificuldade, porque os dois acessos estão nos extremos, com alguns quilômetros de diferença, você tem muita mobilidade. Nunca, Ribeirão Pires jamais conseguiria não fosse ter recursos oriundos de outras fontes. O Estado de São Paulo, o que ele fez? Eu nem briguei, viu, no início por isso. Eu briguei pelo hospital. Primeiro eu briguei pelo hospital. Depois eu passei a brigar agora pelo viaduto, quando nós conseguimos 40 milhões. Quanto é que você vai conseguir 40 milhões com origem em deputados, com as suas emendas, se não for a intervenção do Estado, que controla o orçamento dela mesmo? Jamais aconteceria isso. Claro que o viaduto vai custar 51 milhões por aí. Nós temos que pôr uma contrapartida, tem uma obra de três anos, então qual é a obrigação do prefeito? Separar a contrapartida no período da obra. E eu já estou preparado com esse dinheiro nos próximos dois anos e meio, três anos, para que a gente faça o viaduto. Mas, inicialmente, foi o hospital. Era um hospital que eu iniciei em 2010, deixamos ele não pronto, evidentemente, mas os outros dois prefeitos não investiram, não botaram um prego lá e nós precisamos. A pandemia mostrou que eu não tinha estrutura para suportar. Se nós tivermos uma gripe mais violenta, se nós tivermos uma nova pandemia, uma endemia, nós não tínhamos um leito de UTI na cidade, nenhum leito de UTI na cidade. Uma cidade com 125 mil habitantes, ouvir isso ia ter um absurdo, não tinha um leito de UTI. O que eu tenho lá hoje ainda é uma maternidade que faz cirurgias, microcirurgias, vai? Quer tirar uma verruga, quer fazer aí, tirar uma coisa? Eu não tenho. A pandemia mostrou isso. Foi a primeira grande batalha, foi como é que nós vamos suportar uma pandemia nova. Porque isso é possível de ocorrer, possível de ocorrer. Aí, de cara, sem muito trabalho, eles me liberaram 16 milhões. Eu estou fazendo hospital. A ideia, o nosso plano é entregar em janeiro ou fevereiro de 2024 o hospital funcionando, funcionando. Então, o governo começou a ter essa responsabilidade. Você tem que ter o projeto e a responsabilidade é do governo. Nós estamos... Eu sou presidente do comitê de bacia, da bacia hidrográfica do OTT Billings aqui e tal. O OTT não, da Billings. Nós já fizemos no passado a lei específica da Billings, que permitiu o Ribeirão Pires ser melhor enquadrado. Porque era terrível no passado construir em Ribeirão, crescer em Ribeirão. Era terrível. A lei específica da Billings nós fizemos no meu segundo mandato. Nós conseguimos aprovar no meu segundo mandato. Agora, nós estamos trabalhando na bacia do rio Guaió e do Taiaçupeba. Nós queremos, e este é um trabalho que está sendo complementado, vai para o comitê de bacias, do comitê de bacias vai para a Assembleia, para uma promulgação. Com certeza isso leva mais de um ano e meio ainda. Mas nós queremos transformar, por exemplo, a região de Ouro Fino, Taiaçupeba, e ali a quarta divisão, que é a do Guaió, que faz divisa com o Mauá, numa região para crescimento e desenvolvimento da cidade. Às vezes as pessoas falam, olha, o Ribeirão Pires não dá para fazer isso porque é área de proteção. Não, dá para fazer o que você quiser. Nós temos só que respeitar algumas regras e normas da lei. Nós estamos sempre trabalhando para facilitar a vida do empreendedor. Ribeirão precisa crescer. Eu tenho dito também que esta coisa toda que nós estamos fazendo em Ribeirão, obras de infraestrutura, desenvolvimento da área da saúde, na área da educação, da infraestrutura, da mobilidade, é para receber moradores. Se eu não posso ficar atrás de grandes empresas, que nem existem mais, as grandes empresas não existem mais de geração de emprego, mas nós queremos atrair moradores. Então, hoje, nós temos lá condomínios fechados, sendo abertos para venda. Nós temos empreendedores em condomínios de prédios, de prédios, que uma venda muito boa, inúmeros pedidos para esse tipo de crescimento. Eu até me permito fazer aqui uma análise muito empírica, sem nenhum conhecimento técnico, dizendo que o morador de Mauá, que socialmente ele está crescendo, ele procura um outro lugar para os seus filhos ou para ele, que já são universitários, tem um bom emprego, tem uma renda familiar um pouco maior do que a média baixa que nós temos nas nossas regiões. Ele quer procurar. Então, ele está procurando Ribeirão Pires para morar, porque, de fato, é uma cidade excelente para morar. De fato, é mesmo uma cidade ótima para se morar. Bom clima, tem tudo lá. E agora, um grande comércio, as grandes lojas, essa coisa, tudo está se instalando lá. Então, eu digo o seguinte, eu estou fazendo um trabalho para que Ribeirão Pires seja apaixonante para o morador de Ribeirão Pires e que ela seja uma porta de abertura para que as outras pessoas que querem ter uma qualidade de vida melhor para morar no ABC, que vão morar para lá. Que vão morar para lá. E nós estamos fazendo três coisas que são fundamentais para as pessoas ir morar em uma cidade. Saúde, educação e segurança. Está certo? Esse tripé aqui é que determina a minha mudança de local. Então, nós temos uma saúde hoje boa. Não é ótima, mas quando eu concluí também o hospital, eu tenho centro de especialidades médicas que nós inauguramos, centro de especialidade de saúde da mulher. Nossos postos de saúde são 10, abastecem a cidade. Nós temos hospital particular lá para quem tem convênio da Redidor. O nosso hospital novo nós estamos fazendo. Temos uma UPA totalmente equipada, mas ainda eu vou dar uma boa de uma reformada nela. Eu tenho o centro de especialidades odontológicas funcionando. A gente tem uma série de serviços para serem emprestados para o cidadão. Que eu queria alertar as pessoas. Olha, Ribeirão pode tudo, desde que você respeite algumas regras. Agora, o melhor nesse país é a gente aprender a respeitar a regra. E se adaptar e adequar, né? Porque para tudo na vida você tem uma regra. Tem uma regra. Nem que seja a do bom senso, mas tem. Agora, Flanque, eu tenho uma filosofia aqui. Algumas filosofias eu uso muito. Primeiro, poder público é um órgão facilitador da vida do cidadão. O poder público não pode ser um órgão complicador. Então, a minha equipe está mais ou menos, ainda não há totalmente, centralizada nisso. Nós somos facilitadores da vida do cidadão. O cidadão não pode ter problema. Vai instalar uma empresa, ele não pode ter problema. Ele precisa ajudá-lo ao AVCB, você precisa ajudar ele no Alvará. Você precisa dizer para ele como é que ele tem que funcionar. É uma espécie de assessoria. E agora, depois dessa licitação das grandes obras, ginásio de esportes, tudo isso nós já estamos licitando, eu vou me dedicar às pequenas obras, que são as obras que a Montoro dizia isso, a grande obra será o conjunto das pequenas obras. Eu aprendi isso com ele. O velho Montoro era sábio nisso. As grandes nós não tínhamos. Nós estamos licitando. Agora nós estamos preocupados com o quê? Com as pequenas obras, que no conjunto será uma grande obra para a comunidade. Ô, prefeito, então só aqui, a gente tem que falar. O viaduto agora começa todo um trabalho. É licitado agora, a obra deve começar em 60, 90 dias. E entregar quanto? Isso é uma obra de dois anos e meio. É uma obra que ultrapassa Humberto de Campos, ultrapassa toda a linha férrea e vai chegar na Avenida Valdírio Prisco. Ela é uma obra com a ponte estalhada, é um projeto muito bonito, vai ser um marco para a cidade. O ginásio de esportes também agora começa em 60 dias. Nós não tínhamos um ginásio de esportes para duas... Nós não tínhamos um ginásio para duas mil pessoas. Eu ainda não tenho um parque aquático público. Seria um projeto futuro, mas acho que não chega no meu governo. Pode ser um outro prefeito que vai se dedicar a isso. Mas nós estamos fazendo tudo isso, né? Daqui para frente é o embelezamento, é a zeladoria. Boa. É a zeladoria. Muito bem, aí trechos da participação do prefeito Clóvis Volpe no J Mais ABC, primeira edição desta quinta-feira. Você está na segunda edição do J Mais ABC. Lembrando que você pode seguir a TV Mais nas redes sociais, TV Mais ABC oficial no Instagram, TV Mais ABC no YouTube e também no Facebook. A gente vai para um intervalo comercial rapidinho. Na sequência tem mais informação para você. Eu tenho uma excelente notícia para você, empreendedor. Você, empresário que tem um comércio e nunca anunciou, faça como a Probel tem a visibilidade. Afinal de contas, quem não é visto não é lembrado. A TV Mais tem planos e pacotes especiais para que você anuncie a sua marca, alavanque as suas vendas e seus negócios e empoderem ainda mais. Entre em contato através do nosso departamento comercial, telefone que aparece aqui na sua tela. TV Mais, a TV mais perto de você que vai alavancar os seus negócios. E a TV Mais acaba de chegar aqui no Singular Ângulo, uma instituição educacional de referência aqui no grande ABC paulista. E ao meu lado eu tenho comigo o professor Fernando, que vai falar um pouquinho referente ao cursinho preparatório para o Enem, que o Enem já está chegando, né? Está chegando, está pertinho. Então, se você quer se preparar um pouquinho mais para essa grande prova que nós temos, eu faço o convite de você vir conhecer a nossa turma que começa em agosto, o semi de agosto, dia 8 de agosto. Essas aulas, elas são focadas para o Enem, então é uma revisão mais aprofundada para o Enem. Essas aulas vão de agosto a janeiro, então você vai ter bastante conteúdo. Essas aulas são online e gravadas, então você pode assistir presencial online e gravada, então você pode assistir de casa, pode assistir depois. E nós teremos o concurso de bolsa, que acontece no dia 25 do 5, às 3 horas, às 15 horas e às 19h30. Então vem conhecer o cursinho. Singular Ângulo está no mercado há mais de 50 anos. Para mais informações, www.singular.com.br. De volta aqui na segunda edição do J Mais ABC para falar um pouquinho mais sobre a entrevista com o prefeito Clóvis Volpe. Agora um assunto relacionado ao esporte. O prefeito informou que Ribeirão Pires tem agora uma equipe de Stock Car. Vamos ver e ouvir o carro que vai representar a cidade de Ribeirão Pires e o prefeito falando sobre esta iniciativa de empresários do município. Pois é, para nós também uma grande surpresa. Uma família, na realidade, de empresários da cidade, que estão morando na cidade lá há alguns anos, vão agora, fizeram um grande investimento e vão ter dois carros na Stock Car. O Mike e o Renan, pai e filho, mas o piloto também é filho. E nós vamos... Que legal, bacana, hein? Bacana, né? Olha, uma surpresa muito grande. Até porque é um esporte extremamente caro, não é? Sim. A gente luta lá para manter um pouquinho de futebol com a Liga de Futebol. Você imagina empresários da cidade interessados em ficar na cidade, poderiam estar em outra cidade com muito mais nome, com muito mais facilidade, mas decidiram fazer a equipe de Ribeirão Pires. Temos imagens aí, pessoal? É um negócio impressionante a dedicação desse pessoal aí. Vamos ver se o pessoal já tem... É o Mike e o Renan. São os dois, pai e filho, que estiveram conosco lá. E eles pediram para que nós colocássemos... Ribeirão Pires no capô do carro. Ou seja, de coração, é isso? De coração. Até uma brincadeira, falou, não viemos pedir nada. Porque normalmente quem vai fazer um evento como esse, sempre procura o poder público para ver no que é que pode facilitar. Claro que nós estamos dispostos a facilitar dentro das nossas possibilidades. Mas o que eles fizeram e vão fazer para o Ribeirão Pires é uma coisa fantástica para... Bacana, bacana. Isso vai estar nas TVs, não é? Vai, vai rodar. Olha, é muito bacana a atitude, muito bacana mesmo. O cara está valorizando... É aquilo que a gente está falando o seguinte, ele está valorizando a esquina dele. A esquina dele é Ribeirão Pires. Me emocionou. Para ser bem sincero, eu fiquei emocionado. Bacana. A família é Paparelli, o sobrenome deles é Paparelli. Eles estão aí na rua da minha casa, na Miguel Prisco. Encostaram na minha casa, eu nem sabia, para você ter ideia. Eu dizia assim, o que será que estão fazendo aí? Estão fazendo aí... Como tem a American Net, eu achei que era uma empresa de fazer ligação aí de internet. Mas não é, na realidade eles estão lá fazendo, montaram os carros. Dia 29, é o sábado, dia 30 e dia 31, no domingo. Então tem a primeira prova no sábado e a outra prova no domingo. Então eles têm lá... Vai ser a estreia do carro com o Grilhão. É a equipe deles, é a estreia, né? Vai ser bacana. O que eu tenho? Eu tenho que agradecer, né? Porque o empresário que se preocupa em mostrar a cidade, botar o logotipo no capô do carro, eu só tenho que agradecer. E a gente dá os parabéns, né, Frank? Porque realmente, iniciativa privada, né? Torço muito por eles lá, pelo progresso deles comercialmente, enfim, aquilo que estiverem fazendo. E a cidade, com certeza, vai de alguma forma encontrar alternativa de retribuir esse carinho pela cidade. Aí a participação do prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpe, lembrando que diariamente no J Mais ABC 1ª edição, nós teremos um convidado especial para falar sobre a nossa região. Aliás, vamos destacar agora as principais informações do Grande ABC nas últimas horas. Vamos para o giro do ABC. A região central e o Jardim Alvorada, em Santo André, agora terão estações de coleta. A intenção é aumentar os índices de reciclagem na cidade. As obras já estão em andamento. Até o final do ano, Santo André ainda deve ganhar mais 10 novas estações. Estão abertas as inscrições para o concurso público para a Guarda Municipal na cidade de Mauá. São 100 vagas disponíveis e o período de inscrição vai até o dia 8 de agosto. A taxa para participar do processo é de R$ 74,00. Mais informações no site da Prefeitura de Mauá. Diadema fará campanha contra poliomielite e multivacinação no mês de agosto. A campanha começa no dia 8 e vai até 9 de setembro, nas 20 unidades básicas de saúde do município. Serão oferecidas 19 vacinas do Programa Nacional de Imunização. Além da poliomielite, serão aplicados imunizantes contra sarampo, cachumba, rubéola, hepatite A, febre amarela e HPV. A Prefeitura de São Bernardo anuncia acordo para a reforma da Chácara Silvestre no bairro Nova Petrópolis. A revitalização da área vai custar R$ 2,7 milhões e terá participação da iniciativa privada. A estimativa é que a obra seja entregue em 120 dias. E assim a gente encerra o J Mais ABC, segunda edição desta quinta-feira. Espero você na sexta-feira, a partir do meio-dia e meia, para a primeira edição do J Mais ABC, sempre com um convidado muito especial. Mais informações você acompanha no nosso portal de notícias, tvmaisabc.com.br. Até! J Mais ABC, um oferecimento. Probel 3 a mais, sempre a sua melhor escolha. CS1, inteligência imobiliária. Grupo JJ, 24 horas cuidando da sua tranquilidade e do seu patrimônio. Blindatec, a segurança da sua família não tem preço. E Engicom, o melhor em produtos elétricos e fios. Tchau! Tchau!